Salve, salve galera! Beleza? Eu já falo Estevam Gamepress para mais um vídeo da nossa série Diamant Dash galera Espero que você, se você gostar do primeiro episódio galera, vou estar deixando na tela aqui Clique aí, beleza? Confira o primeiro episódio que é muito bacana esse jogo E gostaria de estar mandando um abraço e um salve para o nosso parceiro Sonic a Gamer aí O link vai estar na tela aí, o link clicável na tela do canal dele aí, beleza? Nosso parceiro novo aí, Led Tutor também, está na tela aí também E nossos parceiros do canal aí, Tio Ifo, galera toda aí, um abraço a todos vocês, beleza? E vamos lá participar aqui, vamos trocar de buraco hoje Vamos escolher este daqui Aqui dá para mudar a cor, vamos deixar a mesma cor, beleza? Vamos escolher, vamos voltar aqui Vamos lá! No primeiro vídeo nós passamos esta fase aqui né, vocês acompanharam Vamos para a segunda A segunda parece ser um pouco mais complicado Estava 83% É... Eu já dei uma jogadinha, só que faz 3 meses atrás mais ou menos E eu não passei galera Vamos lá tentar passar Vamos lá! Hã? De novo? Pula sozinho? E morre sozinho aí Ó Pula Vai, vai Aqui tem novidade galera Esse pózinho índice para pular sozinho aí Oh! Não! Pula Isso, morre! Bonito! Vou deixar vocês curtindo aí A música aí ó Galera que não sabe do meu canal está tendo uma série de Minecraft Hardcore Vou estar deixando na tela aí O primeiro e o segundo episódio aí, beleza? Se você gostar demais Se você gostar demais Minecraft aí É passar do lado Da aquela força parecida para a gente lá Like o favorito para a fortalecer o seu canal Compartilhe aí em geral, beleza? Vamos lá! Pula, pula Passa aqui uma trola porra mano Pula vai Essa música é da hora hein Por que não? Não pulou 6 mortes já galera Vamo lá Quem morre 6 vezes galera Eu Vamo lá Aqui ó É trap do caralho mano Pula Vai lá Ahn É um pouco mais difícil parece hein Hum Vamo lá Quase eu caí lá galera Pula 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 Olha lá Pula Pula Olha a batida do seu mundo que legal hein Pã 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 ou o mouse complicando aqui agora eu não sei pra que servem essas moedas galera no primeiro vídeo eu peguei lá mas não sei o motivo o o o oi é difícil pra não pegar não se você é mãe de joguinho diga nos comentários ai pra que serve essa moeda ai nossa quase galera quase difícil mano chegando no final não véi puta que pariu mano e do começo véi caramba não morre não eu peguei que ele ia morrer vamo lá galera acompanho pra vocês no primeiro primeiro vídeo essa barrinha de cima ai é o progresso da fase né que você esta jogando atual poda 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 esse sonho eu curti em passando um carro com som alto ai de casa é bonito é não é pra pular mano caralho véi galera esse jogo aqui é divertido mas as vezes você faz passar raiva mano olha lá vou deixar vocês curtindo um pouco a música ai espero que não tenha direito a autorize né hum não por que eu pulo ai caralho oh meu deus do céu isso ai ta guardado no cérebro da gente trebendo mano pra pular a gente pula e morre véi caramba ai ó pretendo cada video trazer uma fase diferente do jogo ai pretendo cada video e fases online também que a galera fez ai pretendo nos trazer também para o canal se você estiver gostando ai deixe seu like pra fortalecer o canal ai beleza e se inscreva no canal se você não é inscrito por receber esse conteúdo e muito mais beleza vindo de minecraft GTA Gran Turismo o que eu pulei mano Gran Turismo 5 é XZed Edition jogo muito legal simulador do prestigio 3 gráfico super bonito né também quem quiser ser de diablos 3 ai diga nos comentários ai beleza vamos tentar passar essa fase aqui essa fase é mais difícil que eu primeiro hein espero que esteja gravando né porque no no video de minecraft ai gravou só 7 segundos mano oh quase morri hein 7 segundos só mano meu programa bugou vou estar gravando vou estar gravando hoje o terceiro episódio da nossa série minecraft ai porque eu soltar amanhã no canal ai e minha internet colaborar né porque agora pouco tive um problema de conexão ai diversidade e quem é brasileiro né conhece né a lei do brasil é uma merda né e a gente não obriga a as operadoras que dá um eu morri 91% mano que fale bobeira mano então galera morri morri de novo então galera fazer internet ai no brasil é complicado galera preço acima muito caro né e qualidade deixa a desejar desejar mano diga no comentário o que vocês acham ai qual foi a internet ai se vocês estão recebendo a velocidade correta ai só pra saber ai daquela velocidade aqui eu falo 4 mega as vezes recebo 2 mega as vezes teve 4 beleza 4 mega bonitinho as vezes chega a receber mais mas é raro hoje tive um problema ai tava vendo o vídeo do nosso parceiro com o mega gamer ai rodou 240p galera 4 mega 240p é é puro em internet aqui deu uma falhada hoje né mas bola pra frente interferência pode ser barato ai não entendo não essa parte aqui é meio troll vamos passar? não velho vai lá esse jogo já tá me deixando irritado galera fizemos a 91% e morremos mano nossa ó e morri pam 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 pã pam 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 somzinho massa galera Eu pensei que eu ia morrer, aí eu pensei mesmo, aqui tem que pular, aí, galera, quando você erra aqui é complicado, é, pessoal, errei ali, quando você erra aqui, galera, é complicado acertar, depois fica gravado no seu cérebro, né, ali você não tem que pular, quando você pulou antes, você vai falar, tem que pular, tem que pular e morre, né, Mas, ó, olha o som bacana, aí, ó, aí eu pulei aquela hora, morri, e eu, eu sei que não é pra pular, mas eu pulei, de burro, não sei porque, vamos lá, tenho certeza que deve ter fase mais difícil que essa, né, isso aí é, é lógico. Vamos ver, vai, parte de troca era do aviãozinho, mano, quando volta pra, pra Brock de novo, tem uma, uma espeta esperando você lá, pronto, pode te matar, mano, ó, fica chegando aqui lá, ó, você vai pegar a moeda. Peguei, não sei como eu peguei, haha, queria saber pra que serve essa moeda, galera, não sei pra que serve, aqui, ó, espeta ali, ó, quase eu morri ali, ó, Olha só, o bagulho dos olhos, mano, quando muda assim de cor é ruim, mas, ó, carinho, parabéns aos criadores desse jogo aí, tá show de bola o jogo, velho, quase que eu não pulo ali, galera, ó, Tá difícil, mano, passamos, boa, galera, passamos mais uma fase aí, liberamos um bloco aí, ó, vou mostrar pra vocês o bloco, Ah, se eu me, aqui a gente pegou a 15, galera, essa primeira moeda aqui, é a primeira moeda que passou eu não peguei, essa aqui é a segunda, eu peguei, eu acho que não sei, Ah, eu não sei, não entendo nada. Então, galera, passamos aqui o 100%, vamos ver o bloco que liberou, deixa eu dar aqui, ó, bloco maneiro, ó, vamos tentar trocar de cor, Ah, muda a cor lá, ó, daqui eu tô toda bloqueada, não, mano, aqui, muda a cor do bloco aqui em cima, aqui, ó, essa é a cor de baixo, muda a cor do olho e da boca, Olho e boca, olho e boca, olho e boca, ah, moleque, azul, ah lá, ficou bacana, vamos achar como padrão? Galera, muito obrigado a todos aí, mais um vídeo no canal aí, a segunda fase de Diamond Dash, jogo muito bacana, que custa apenas 8 reais e 39 centavos na Steam, galera, Eu recomendo a vocês a comprar esse jogo, porque o jogo é muito bacana e queria mandar um salve também pros parceiros novamente do canal aí, todos os parceiros nossos aí, Um grande abraço a todos aí, beleza? E vou terminando esse vídeo por aqui, vou te agradecer, se você gostou, deixa o like aí pra fortalecer, Like favorito aí pra fortalecer o canal, beleza? E compartilhe pra fortalecer o nosso canal também, beleza? Falou, galera, fui!